Eu quero ter, Senhor, teus olhos ao olhar Os teus ouvidos quero ter quando eu ouvir Ter tuas mãos, Senhor, em tudo que eu tocar E o teu sorriso quero ter quando eu sorrir Quero somente, ó Senhor, quando eu pensar Ao caminhar, Senhor, eu quero ter teus pés Teu coração para amar meus inimigos Quero me parecer contigo, ser santo assim como tu és E quando a provação chegar Com tuas armas vou lutar E quando aqui tentado eu for Pelo teu sangue clamarei E em teu nome cantarei Mais que vencedor Quero tua mente, ó Senhor, quando eu pensar Ao caminhar, Senhor, eu quero ter teus pés Teu coração para amar meus inimigos Quero me parecer contigo, ser santo assim como tu és E quando a provação chegar E quando a provação chegar Com tuas armas vou lutar Com tuas armas vou lutar E quando aqui tentado eu for Pelo teu sangue, ó Senhor, eu quero ter teus pés Pelo teu sangue clamarei E em teu nome cantarei Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Amém